E o acidente nas obras do monotrilho continua interditando vias esta manhã em São Paulo. Um operário morreu na queda de uma viga ontem à tarde. Trechos da avenida Washington Luiz na zona sul de São Paulo continuam interditados, além de outras vias na região. Este vídeo mostra o momento que a viga se desprende das colunas. As obras fazem parte da implantação do monotrilho, que vai ligar os bairros do Morumbi e Jabaquara e passar pelo aeroporto de Congonhas. Juraci Cunha dos Santos morreu no acidente e outros dois operários ficaram feridos.